Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Esse ano é o Melo 46, diretamente aqui de Parelhos Trazendo pra vocês mais um evento Que é o 10º Parelhos Motorfest Show de bola, tá começando agora Vamos conferir daquele jeito que vocês sabem, né? Diferenciado Pera aí, vocês estão chegando agora Se inscreve no canal daquele jeito E vamos e vamos acompanhar mais Mais de uma vez Uma vez que vocês sabem, né? Uma vez que vocês sabem, né? E vamos lá Bom pessoal, cheguei aqui agora Uma estrutura, esse ano, diferenciada, hein pai? É nóis É nóis? É nóis O que é esse lugar que a gente fala? Paris 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 Diferenciada Parelhas Nossa parelhas, meu irmão Tem uma estrutura maior, esse ano, né? Então, um evento cresceu tanto Cresceu tanto que a gente tem que fazer isso aí É um evento mais gigantesco É... É um evento mais gigantesco É um evento mais gigantesco É um evento mais gigantesco É o maior evento do ENN Já vê esse nome aqui Pode estar aqui gravado O maior de todos Maior de todos. Então, a gente tá em que louco pra lá? A gente chama do camarote, hein? Camarote, galera. Saca só a vista aqui do camarote. Foi montado para quatro assuntos oficiais na gente. Devido a demanda que foi muito grande, a gente montou isso pra jogar mais no evento. Ou seja, cresceu muito e você vê que a lota só aqui, se você puxar aqui, vê que tá gigantesca. Rapaz, diferenciado. Estão de parabéns, meu nome. Obrigado. Juntos e misturados como sempre. Claro. Daquele jeito, né? Hoje vamos cobrir o evento, galera. Tem muito mais, tá só começando. É nóis. Tchau, tchau. 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 E aí galera, chegando aqui, encontrei o Sombra, e aí Sombra, como é que tá a festa? Eu não entendi o que ele falou. Tá show de bola, a Sombra é diferenciado, Contrata ele pra sua festa, vou deixar o telefone dele aí, maravilha, anima viu? Rapaz aqui é show, diferenciado, vamo que vamo. Confira mais um pouco aqui do Parelhas Motofest, tá bom? Vamo que vamo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso aí pessoal, finalizando aqui a primeira noite do evento em parelhas de show de bota Ainda tá tocando a banda, mas daquele jeito vocês sabem, é que descansar um pouco agora Porque amanhã tem muito mais, acompanha aí, vai ser diferenciado vocês sabem Vamos que vamos, mais uma vez, muito obrigado, não canso de agradecer vocês que estão chegando agora Seja bem-vindo, ativa aí o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos E deixa aquele like galera, deixa o likezão e tamo junto Mais uma vez, vamos que vamos, daquele jeito Muito obrigado, valeu Fui